E agora corri no momento que tu não correstes, cara. Eu não corro. E agora corri aquela dos Fórmula E ou Fórmula FE. Ela não corre aqui com a gente, mas anda numa comunidade brasileira. Ah, pois é. É o F1, brazuca. O Luizões contou-me, o Filipe registrou-se lá. Entende-se? Já vou ver. A gota deve dar. Achas que dá a lima? É que vou te adorar. Óbito. Olha, já não queria ter. Estou a resolver duas vezes na transmissão. E aí, este Mercedes já levou a voo tudo. E aí, este Mercedes já levou a voo tudo. Um... Um bagulho... Eu já levou a voo tudo. Um bagulho... É, está normal. Agora eu vejo o parceiro dizer, epá, não meu, que bom caso é que aqui vem a treta, perfeitos a dar mais. O gajo chega no grupo da treta então. O que tens a dizer de força? É ir as gaias. Pois. Bom, tem a haver um vídeo de um brasileiro, que é um estéril, que estão perseguindo alguns dirigidos de gaios. Olha, olha, andas a ver como se confirma. E o que eu vejo, é isso, e acho que acaba a federação mais óbvio, cujo aparato é para lá muita gente. Não se interessa competir. Parece que você andará para um lado. A ideia é que ao invés de um forro passa tudo, mas passa tudo, mas é à porrada. Está estranho ouvir o pessoal pelas vezes. Está estranho ouvir o pessoal pelas vezes. Ah, não, 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 não sei, eu vou passar por um, não sei o que eu estou passando por um, não é? Aí a Delação alterou o fato do Crest Forte. E agora eu compreendo hoje, sei. Oh, Racer, você diz que aí o Ricardo Partil já tem um liberador? Oh, é, 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 já já tenho um todo a liberar. É do pior, é do pior mesmo. O Forte Fito é cúbola, deixa de fazer algo significado. É um Crest-Cup de um G25. É um Crest Forte. É para aí, combe, até pode ser com o ponto ou todo. Isto com o ponto, agora nem sentes nada no ponto. É para o cabrão do vento e vovô. É um espírito do gajo, meu. Como é que fosse, acompanham um gajo destes? É para deles esbordalhar, eu comprei agora. O Lima nem fala. É vindo a luta pelo primeiro? Não, pelo segundo para já. Não vem aqui tudo, olha aí, aí, aí. É para o segundo, se devem responder. Pesco, se eu vou, posso através. Vai voltar a falar para o negro. Tá, não. Pesco, é concentrado. Aí pode. Depois começa a dizer coisas. Coisa. Mas porque é que o 5x1, o 5x1 faz falta? Porque só estou com a suspensão da frente É que não devia ter a suspensão de trás, só tem o cabo É, não, não, só porque ele depois deve converter o sinal Só faz o efeito da suspensão da frente Mas lá aqui tu tens um s5x1 É, mas não está ligado a s É não, o outro fica não está ligado a s? Não, porque eu não consegui Não tinha para andar a perder mais tempo E na outra começa logo a dar Não me foco até a ele, porque se tem que entrar a evers ou qualquer coisa Não, está tudo a trabalhar Eu ligo logo aos computadores, está a dar som Quando não funciona o microfone Funciona, funciona, o microfone também funciona O que eu quero é que não está funcionando Qual? Ah, pois O gajo de forma de ficar aqui virado E agora? Até aqui não estou desculpando para lá Não deixa de vir o vento aí, a eversa Até o Z3 está a andar mais É, mas não estou a trabalhar Também eu, tu quer aproveitar o vento? Acho que vou aí, este sexto corte já apurto E aí, títi, títi E aí, títi, títi Tipo, é Est goza Neste Pez Nem Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Pelo menos que não faço com o outro fica a fazer skins. Aí não foi outra vez fazer skins? Deve ser. Tchau. 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 Vamos lá, capa-se. Mais um fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tirando a parte inicial, isto era uma corrida digna de uma transmissão televisiva. Ele vai para trás medir. Pois, mas já estou a dizer para filmar também a parte de trás, também está engraçado. Temos aqui 5 carros com lutas espetacular. Queres que entro para fazer a transmissão? Podes entrar. Podes começar a transmitir, Ricardo? Não dá pá. Começa logo a jogar. Começa a perder FPS para caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se os 3 da frente já deram uma bolinha no caralho, nós temos. A gente embrulhou-se todos, pá. Chegamos todos presos na entrada para Norte. A casa do porto velhão do resto do porto. De qualquer maneira são 8 segundos e é seguro que tu já provou. O braço horizontalNY básico ficou pronto. conn announcing que rogou-se novamente. Está no trabalho já do outro louco. Tudo bem firme-se de Morte. Não, não, não. Perdeu o carro. Perdeu o carro, saiu. Não vai sair. Perdeu o carro. 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 Perdeu o carro.